Vamos iniciar a nossa audiência pública da comissão de tributação através do edital de convocação que foi publicado em 13 de março de 2020 convocando os senhores deputados titulares e suplentes da comissão de tributação para hoje ouvirmos as exposições dos diretores da CODIM e da AGRIO sobre os temas especificados na convocação. Estão aqui presentes já a deputada Marta Rocha e o deputado Valdeque Carneiro, presentes também o doutor Leonardo Elias Soares, nosso secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o André Luiz Vilaverde, que é o presidente da AGRIO, o Gustavo Madureira, que é o diretor jurídico da AGRIO, o Rafael Lírio, que é o diretor de incentivos fiscais da CODIM, eu não sei se o Rafael Menezes também está presente da CODIM. Está o Rafael? Bom, então, esses são... Excelência, não está. Rafael Menezes também está presente. Eu pergunto só se o doutor Fábio Nisquita também está presente. Bom, também presentes os deputados Eliomar Coelho e o deputado Alexandre Freitas. Bom dia, Luiz, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos, para todas e para todos. Obrigado, deputado. Então, vamos dar início aqui. Primeiro, eu vou facultar a palavra, se assim eu desejar, ao secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, doutor Leonardo Elias. E, posteriormente, vamos passar para a CODIM e para a AGRIO. Doutor Leonardo, por favor. Bom dia, deputado, deputado Luiz Paulo. Bom dia, senhores deputados presentes. Bom dia, pessoal da CODIM, da AGRIO. Nada a falar não, deputado. Estou acompanhando mais os trabalhos para poder identificar eventuais necessárias intervenções ou contribuições que a secretaria pode dar só. Muito obrigado, bom dia a todos. Agradeço a sua presença, secretário. Então, eu queria passar a CODIM. Quem vai fazer a apresentação, tudo indica, é o doutor Rafael Lírio, que é o diretor de incentivos fiscais da CODIM. É isso mesmo, senhor primeiro, doutor Rafael? Está correto, está correto, deputado. Então, por favor, a palavra é sua. Antes de iniciar a apresentação, gostaria de saudar essa casa legislativa na pessoa do deputado Luiz Paulo. Gostaria de agradecer também ao secretário Leonardo Soares e ao presidente dessa CODIM, Julio César, pela oportunidade e a confiança que depositaram no meu trabalho. Espero que hoje a gente possa contribuir com a melhoria do estado do Rio de Janeiro. E eu vou ser breve na minha apresentação, que eu acho que os debates eles constroem mais do que uma apresentação. Pedir um segundo aqui só para compartilhar aqui a minha apresentação, deputado. Todos conseguem ver a apresentação? Perfeitamente. Obrigado, obrigado. Nosso intuito hoje, na data de hoje, é demonstrar as atividades da CODIM, enquanto órgão do estado de fomento, e buscando, dessa forma, demonstrar a relevância da companhia. A companhia já tem 50 anos de atuação no estado do Rio, sempre desenvolvendo projetos com fomento ao desenvolvimento do estado. Por favor, fecha seu som, deputado Azeidão. Deputado Azeidão, fecha seu som, por favor. Está aberto o som, deputado Azeidão, por favor. Ok, agora fechou. Obrigado, deputado Azeidão. Por favor, doutor Rafael Lirio. Fazendo uma breve colocação sobre a CODIM, nós possuímos aqui um total de cinco diretorias. Dessas cinco diretorias, três são voltadas a atividades externas e duas internas. A diretoria de administração, que cuida da parte administrativa e gestão da companhia, e hoje é representada pelo diretor Adriano Klaffi. Temos também a diretoria de governança corporativa e conformidades, que observa todas as tratativas e atuações da companhia, e hoje é representada pelo doutor Bernardo Ascioli. E temos três diretorias, que são diretorias voltadas ao desenvolvimento externo, provavelmente dito. A diretoria de distritos industriais, que cuida do fomento e desenvolvimento de distritos, representada pela senhora Kátia Eliott. Temos também o Rafael Menezes, que representa hoje a diretoria de novos negócios e novos projetos. E eu, Rafael Lirio, diretor, estou como diretor da diretoria de incentivos fiscais. Falando brevemente, minha formação é em Direito, um MBA em Direito Tributário pela Fundação do Rio de Janeiro, e hoje em dia sou mestrando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A CODIN tem uma atuação muito relevante no estado do Rio de Janeiro, pois ela atua exatamente na recepção de novos negócios, novas ideias e novos projetos. Recebemos toda a documentação, fazemos uma análise prévia, debates, reuniões, coleta de informações, e sempre alinhado com a CDL, hoje representada pelo nosso secretário Leonardo Soares, e pela CFAES, sempre buscando que as informações apresentadas nos projetos possam ser as mais fidedignas possíveis. Lembrando sempre, a CODIN atua como um meio, um caminho, para que as empresas, dentro da área de incentivos fiscais, elas possam obter o tratamento tributário especial. Mas a decisão, normalmente, do enquadramento, ou desenquadramento, ou não enquadramento, fica a cargo da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, conhecida como CPPDE. Essa comissão, ela recepciona os documentos, os relatórios técnicos, elaborados pela CODIN, e a partir da sua composição, ela define ou não o enquadramento da empresa no benefício que está sendo pleiteado. Dentro dessa linha de atuação, eu trago brevemente o nosso atual fluxograma de incentivos fiscais no Estado do Rio de Janeiro, em decorrência da promulgação da Lei 8.445 de 2019. Chama a atenção, o círculo de trabalho, ele inicia na análise, que é quando você tem a recepção da carta à consulta, onde a empresa traz o seu projeto, as suas intenções e os seus números. Aqui na CODIN é feito um relatório técnico, gosto de frisar que esse relatório técnico, ele não tem o cunho decisório, na verdade, ele relata e descreve todo o projeto apresentado pela empresa. Superado esse momento dentro da CODIN, o processo é remetido a CFAES, a Secretaria de Fazenda, que previamente faz uma análise da sua situação fiscal e cadastral, para saber a sua regularidade enquanto contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, e a sua regularidade enquanto cadastro nos órgãos de fiscalização fazendária. Superado essas duas etapas, passamos para a terceira etapa, que eu destaquei em amarelo, que é a CPPDE, como dito anteriormente, é feito o relatório pela CODIN, encaminhado para a CFAES, que complementa com a sua situação cadastral e fiscal, e aí é encaminhado para a CPPDE, que é para a sua deliberação de enquadramento, ou não, fica a critério do projeto e dos secretários que as compõem. Superado essa parte deliberatória, havendo o enquadramento da empresa, ela é encaminhada, retorna a CODIN, para o acompanhamento do seu tratamento tributário. O que seria o acompanhamento? Na carta consulta, as empresas assumem algumas contrapartidas e responsabilidades. Quais são essas? Normalmente, geração de emprego, investimento, incremento na arrecadação tributária. Então, fazemos o acompanhamento dentro da CODIN, tão somente das contrapartidas que não têm natureza fiscal. Por quê? Porque a CFAES é naturalmente competente para o acompanhamento e ela possui essas informações com relação à arrecadação e faturamento da empresa. Então, fica a cargo da CODIN a verificação da geração de empregos, dos investimentos realizados e, quando necessário, das construções ou ampliações dos parques industriais ou distribuição. Trazendo um pouco da estrutura, um pouco mais detalhada, a CODIN, no segmento, na diretoria de incentivos fiscais, elas se encontram subdivididas em dois grandes grupos. O grupo de análise, que eu destaco em azul, seria a recepção da carta consulta, a verificação de documento, saneamento de pendências e a elaboração de relatório técnico. Eu chamo a atenção ao saneamento de pendências, as legislações relativas aos tratamentos tributários, elas estabelecem a juntada ou apresentação de documentos específicos para cada incentivo. Então, antes de elaborarmos o relatório técnico, é praxe da companhia ter um diálogo com a empresa para que a empresa complemente as suas informações, para que o projeto possa ser analisado pela comissão da forma mais completa possível. Qual é o nosso intuito com essa fase, talvez, preparatória? Que os projetos que realmente são bons, por algum motivo, necessitam de breves ajustes, breves contornos de arestas, eles possam ser realmente analisados na sua plenitude. E a elaboração do relatório técnico, como dito anteriormente, ele naturalmente é uma atividade que prestamos em auxílio à Secretaria de Desenvolvimento e à comissão permanente. Como dito anteriormente, superada a fase deliberatória pela comissão, ao retorno do processo para a Codim. Nesse retorno, eles focamos em três pontos. Um, o acompanhamento das contrapartidas, como dito anteriormente, aquelas em que podemos e temos competências para analisar, geração de emprego, investimento, implantação, aumento ou não, de área construída. Elaboramos relatórios técnicos semestrais, para que possam ser, ano a ano, analisados o crescimento e o cumprimento das empresas com relação às suas contrapartidas e mantemos uma boa relação com a Cefaz para troca de informações, para que possa sair um relatório técnico de acompanhamento o mais completo possível. Essa questão da verificação, deputado, gostaria de sinalizar que é uma imposição trazida pela Lei 8.445 e melhorada e incrementada com o Decreto 47.201. Então, esses acompanhamentos e verificações se tornaram parte obrigatória da política de incentivos no Estado do Rio de Janeiro, havendo a necessidade, exatamente, de compartilhamento dessas informações semestralmente ou anualmente. Optamos por fazer relatórios semestrais, para que possamos ter um retrato mais próximo dos acontecimentos. Trazendo alguns números agora do Bienium 2019-2020, gostaria de fazer um pequeno adendo, que o ano de 2020, como todos sabem, foi um ano atípico em decorrência da pandemia que ainda enfrentamos. Então, a CPPD, em 2019, nós tivemos praticamente oito reuniões. Em 2020, somente quatro. Com relação à RioLog, tivemos quatro reuniões em 2019, somente duas em 2020. Fazendo uma pequena colocação, a CPPD, a Comissão Permanente, ela julga e analisa todos os incentivos que não são referentes ao atacado e à distribuição. Esses ficam a cargo de uma comissão específica chamada Comissão RioLog. Então, nós temos uma comissão que atua não somente no RioLog, e uma segunda comissão que atua nos demais incentivos fiscais. Ainda no Bienium 2019-2020, apenas a título ilustrativo, nós tivemos nessas reuniões 39 pleitos submetidos e aprovados pela Comissão CPPDR. No que tange à Comissão RioLog, foram 33 pleitos apresentados e aprovados, incluindo renovação também. Gosto de trazer esse quadro, porque esse quadro mostra em que município nós vemos o maior número de demandas em relação a cada atributo, cada tratamento, desculpa. Invariavelmente, o município do Rio de Janeiro acaba se destacando, principalmente na questão do RioLog, que chama a atenção. E outro ponto que é bem interessante, ali a área de Pinheiral, Sul Fluminense, com relação a 6979. no ano do Bienium, até complementando os dois quadros anteriores, o Bienium 2019-2020, foram 72 pleitos no total. Em termos de números, em números que são, no caso aqui, relevantes ao nosso debate, gostaria de destacar essa planilha, que ela vem de 2020, praticamente nos últimos três meses, eles são zerados, e em breve falarei o porquê, mas nas análises feitas dos pleitos de 2020, nós tivemos a geração de 1.500, ou melhor, temos a previsão de gerar 1.520 empregos no decorrer de cinco anos. Projetos estabelecidos para a gestão do Bienium 2020-2021. tem sido uma política aqui estabelecida pelo nosso presidente Júlio César, a revitalização dos distritos como forma de fomento de novos negócios. Os distritos, eles estão necessitando de novas modernizações, temos visitado em loco todos os distritos, exatamente para verificar a potencialidade de cada distrito, para que possamos auxiliar numa melhora e, consequentemente, a vinda de novos empreendimentos e projetos industriais. Estamos também em auxílio a municípios menores, normalmente municípios do interior que também têm interesse em desenvolver a sua área industrial, então a Codinha também atua no desenvolvimento de projetos para novos distritos. E temos atuado também junto à LERJ na apresentação de propostas legislativas para a melhoria do ambiente de negócio, tentando melhorar as legislações que tratam de tratamento tributário especial, óbvio que sempre respeitando as restrições que o Estado do Rio de Janeiro se encontra na questão do regime de recuperação fiscal. Um ponto que tem se destacado agora em 2021 é que temos identificado novas indústrias interessadas no Estado do Rio de Janeiro. E eu destaco duas que foram bem, têm sido bem recorrentes aqui conosco. São empresas do setor elétrico, normalmente observando a questão dos leilões que estão por vir e a questão da indústria 4.0 e em especial o data center. Com o advento, infelizmente, da pandemia, nós tivemos um momento... Obrigadoria. Oi? Por favor, as pessoas que entram e entram com o som aberto, desculpe, já fechou. Nada, nada, desculpa a interrupção também. Voltando com dois segundos. Esses dois segmentos, tanto o setor elétrico, já de olho nos novos leilões que ocorrem, salvo engano, no mês que vem, e a indústria 4.0. Com o advento, infelizmente, da pandemia, tivemos um aumento significativo no trabalho remoto, o que demanda uma nova modalidade de trabalho. Os data centers, eles utilizam muito a troca de informações que tem sido demandado por empresas de todo tipo. Então, estamos também falando principalmente com essa indústria 4.0, que é uma indústria que tem um valor agregado muito bom, tem também a questão do meio ambiente, que são muito menos poluentes, que podem trazer muito recurso ao estado do Rio de Janeiro. E outro ponto que normalmente nós temos recepcionado que é a questão da colagem de incentivos. O que seria a colagem de incentivos? O regime de recuperação fiscal e o CONFAES, o Conselho das Fazendas do Estado, após o regime de recuperação, ele estabeleceu que o estado do Rio de Janeiro, por estar nessa situação, ele não poderia criar novos impostos, novos tratamentos tributários, mas eles poderiam talvez copiar dos municípios e estados limítrofes na mesma região e aqui no Rio de Janeiro, nesse São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, poderia haver a colagem de incentivos desses estados para o Rio de Janeiro. O que temos observado de entraves no desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro no Vieno 2019-2020? Primeiro, foi a suspensão das atividades presenciais em decorrência da pandemia. Tivemos uma quebra no fluxo de trabalho, um projeto de adaptação dos funcionários para que pudessem trabalhar remotamente, então, houve uma queda na produção no início da pandemia que foi retomando, foi sendo retomada com o decorrer do tempo. Em decorrência desse novo modelo de trabalho, um trabalho remoto, e tendo em vista que havia um grande passivo de processos físicos na Codim para análise e deliberação, houve uma divisão das atuações aqui dentro da Codim exatamente para que esses processos administrativos pudessem ser digitalizados para que o trabalho remoto pudesse ser regularmente realizado. um outro ponto inclusive tocado pelo secretário Leonardo na sua apresentação 15 dias atrás foi a questão da regulamentação da CPPDE que já está na iminência de ocorrer. Outro ponto que trago aqui e não é desconhecimento dos senhores são as incertezas no nosso cenário macroeconômico nacional e estadual em decorrência da pandemia. houve uma retração natural dos investimentos muito em função da não certeza do que iria acontecer nesse momento de pandemia então vimos uma queda brusca no segundo semestre de 2020 pela Codim mas já estamos percebendo agora em 2021 uma retomada das empresas interessadas em vir para o Rio de Janeiro. Eu gosto sempre de destacar o Rio de Janeiro é um ponto que toda a empresa gostaria de se estabelecer. Nós somos o segundo mercado consumidor nós temos relevância nacional e temos capacidade de absorver qualquer tipo de empreendimento no Estado. Um outro entrave que temos observado mas não é em decorrência da política de desenvolvimento mas por questões alias à nossa vontade que foi a judicialização de dois tratamentos tributários especiais foi a lei 8960 de 2020 que ela está com a sua eficácia suspensa em decorrência de uma limina do Tribunal de Justiça. Essa lei era uma lei específica do setor metal mecânico e hoje não temos nenhum substitutivo a sua a sua a esse tratamento. E a outra outro ponto que eu gostaria de destacar a lei 9025 de 2020 que é o novo Rio Log em substituição à lei 4173 de 2003 apesar de estar judicializada a sua discussão e a sua eficácia não há até o momento qualquer tipo de liminar que determine a suspensão da sua da sua eficácia. Então a princípio é uma lei válida tem sido protocolado pedidos aqui na Codim os pedidos têm sido analisados e até segunda ordem até uma ordem judicial que determine que faremos a análise continuamos a tratar esse tratamento como válido. Gostaria de agradecer deputado a oportunidade de estar aqui espero contribuir com essa comissão em especial contribuir com o estado do Rio de Janeiro me coloco inteiramente à disposição nos canais de comunicação eu posso depois compartilhar com a sua assessoria para que os demais deputados também possam tê-los agradeço a presença do secretário Leonardo Soares e do presidente da G. Rio André que a G. Rio é nossa irmã no desenvolvimento e eu espero e fico à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Eu vou só agora fechar o compartilhamento aqui. Rafael só solicito de vossa senhoria que permaneça na sala permanecerei e passe a transparência para que nós possamos distribuir entre todos os presentes aqui a nossa reunião da comissão e nós vamos ouvir agora vamos ouvir a G. Rio e depois abriremos para as perguntas até porque eu também dei algumas perguntas para fazer a vossa senhoria. Vamos abrir agora para a G. Rio. Doutor Luiz Paulo estou totalmente à disposição do senhor precisar. Por favor. Doutor André por favor. Bom dia senhoras deputadas bom dia senhores deputados bom dia a todos eu vou peço licença também para poder colocar a tela hoje estão vendo? Perfeito. Primeiro vou falar um pouquinho da G. Rio do atual momento dela e depois a gente vai entrar nos dados que foram solicitados pela comissão a G. Rio ela é a instituição financeira não bancária do estado é a agência de fomento a gente é uma agência de fomento não bancária ela não tem a figura da captação de poupança e da conta corrente do cliente então a gente trabalha basicamente com informações enviadas pelos clientes para a NAP atualmente a diretoria da G. Rio tomou posse em 29 de dezembro de 2020 a convite do governador Carlos Castro ela é 100% hoje de servidores da casa concursada e todos com experiência acima de 5 anos que todos passaram por todos os níveis hierárquicos da empresa desde analista gerente superintendência agora diretoria então a gente tem relação aos gargalas o que pode ser feito para melhorar a produtividade da empresa a gente trabalha com a missão de soluções financeiras para fomentar a economia do estado e a gente vem revendo a metodologia de análise de crédito exigência de garantia para realmente que a gente consiga atender o empresário fluminense então a gente vem nesse primeiro trimestre trabalhando nessa revisão de processos metodologias para realmente para a gente conseguir atender o nosso empresário a gente também tem feito iniciativas de parcerias para a gente ganhar capilaridade até a pedido do governador também a gente tem feito convênios com os municípios temos nos aproximado mais do SEBRAE e da FIRJAM para ganhar mais capilaridade nos municípios para que a gente possa fazer um atendimento mais específico nos 92 municípios a gente tem capacitado agentes de crédito nas prefeituras através desses convênios para que esse primeiro atendimento seja feito lá na cidade e depois a gente consiga atender melhor na GRIU na cidade do Rio de Janeiro vou passar agora um slide o primeiro slide fala um pouquinho dos nossos fundings os fundings que a gente trabalha a GRIU basicamente trabalha com três tipos de fundings são os fundos estaduais que é o FEMPO e o FRENF a gente trabalha com repasse de terceiros que é a FINEP para inovação com o G-Tour para toda a cadeia do turismo BNDES para investimentos em máquinas equipamentos capital de giro e a gente trabalha também com capital próprio nosso através da capitalização do estado na GRIU a GRIU hoje ela tem dois acionistas 51% o estado do Rio de Janeiro e 49% a Codin então a gente trabalha com esses fundings e a gente vem retomando as análises desses fundings para a gente poder aumentar a nossa capacidade de empréstimo vou falar agora um pouquinho dos nossos produtos a nossa posição de 2019-2020 deixa eu só minimizar aqui minimizar vou falar primeiro do GRIU investimento ele não estou conseguindo minimizar agora foi desculpa o GRIU investimento ele é feito com recursos próprios da empresa da GRIU então são recursos do nosso orçamento a GRIU ela tem dependência orçamentária do estado então a gente trabalha com recursos próprios e esse recurso ele tem que ser ele tem que girar para poder pagar também o nosso dia a dia então a gente trabalha com recurso próprio em 2019 a gente emprestou aproximadamente o valor exato de 118 milhões 313 mil 493 em 2020 houve contratação de 125 milhões 21 mil 146 em termos de liberação em 2019 foram 103 milhões 195 mil eu vou falar os números aproximados para a gente ganhar tempo em liberação em 2020 aproximadamente 71 milhões o GRIU o setor público ele é um financiamento direto às prefeituras a gente tem aí grandes gargalos que é a questão do cadastro da empresa da prefeitura está correta ele tem que estar com todas as certidões então isso é um gargalo a questão da burocracia elevada que a gente está revendo isso para projetos de engenharia civil por exemplo e em 2019 a gente investiu aproximadamente 8 milhões e liberou 3 milhões em 2019 em 2020 a gente vem aí com 3 milhões de reais em liberação e nenhuma contratação porque o foco em 2020 foi atender as empresas na pandemia o pequeno e micro empresário o FEMP é o fundo de microcrédito produtivo orientado a gente não vinha tendo acesso a esse fundo em 2019 2020 teve um pouco de acesso devido a crise do estado e então em 2020 a gente contratou 2 milhões e 985 e liberou 2 milhões e 932 mil essas diferenças é de acordo com o cronograma de liberações às vezes algumas operações elas tem duas liberações por isso tem uma discrepância entre contratação e liberação e quem manda para a gente a cronograma é o cliente o FEMP NovaCred é o recurso que a gente utiliza para inovação para os micro e pequenos empresários em 2019 a gente contratou 4 milhões aproximadamente 4 milhões e 900 em 2020 a gente contratou aproximadamente 22 milhões e em termos de liberação foram aproximadamente 19 milhões em 2019 e em 2020 4 milhões essa discrepância é grande também porque geralmente projetos de inovação tem um cronograma mais extenso desenvolvimento colocação do produto em mercado por isso essa discrepância entre contratação e liberação o Fomento Amaricá é um produto que a gente iniciou em 2020 que a gente utiliza a GRIU participa de uma licitação do município a gente ganhou em Maricá essa licitação para administrar um recurso do município para poder empregar para as empresas da cidade então a gente contratou aproximadamente 12 milhões e 800 e liberou 11 milhões e 900 mil reais o Fungetur é um produto também que a gente iniciou em 2020 ele atende toda a cadeia do turismo e ele é oriundo do Ministério do Turismo em 2020 a gente contratou aproximadamente 24 milhões e 800 e liberou aproximadamente 22 milhões e meio o microcrédito produtivo orientado ele é a gente utilizou recursos próprios da GRIU com uma taxa um pouquinho mais elevada porque a gente tem que obedecer regras do Banco Central a gente não pode emprestar por uma taxa menor do que a nossa taxa de atratividade o que a gente ganha no mercado com uma aplicação e a gente contratou 1 milhão e 300 aproximadamente em 2019 e em 2020 a gente contratou 1 milhão e 100 aproximadamente liberando em 2019 1 milhão e 270 aproximadamente e liberando em 2020 550 mil aproximadamente o microcrédito da Caixa é um recurso que a gente estava utilizando da Caixa a gente vai descontinuar esse ano de 2021 porque a gente agora teve uma sinalização e um aporte de recursos no FEMPO na lei do FEMPO no fundo de microcrédito produtivo orientado o recurso é mais barato para a gente porque o microcrédito da Caixa a gente paga para manter esse dinheiro na nossa Caixa e ele tem uma taxa um pouquinho mais elevada também de mercado a gente acredita que a gente pode trabalhar o recurso do FEMPO e a gente vai conseguir atender muito bem com o que a gente tem hoje disponível então em 2020 a gente contratou 160 mil em 2020 a gente liberou aproximadamente 140 mil o Recomerçar Paraty é a mesma questão do Fomenta Maricá a gente administra o recurso do município e as condições quem define é o município a gente contratou em 2020 1 milhão e 800 aproximadamente liberou 1 milhão e 700 aproximadamente em 2020 todos esses Fomenta Município iniciaram em 2020 né o Supera Mais de Niterói também foi a mesma questão de Paraty e Maricá a gente contratou aproximadamente 11 milhões e 300 em 2020 e liberou aproximadamente 8 milhões e 700 em 2020 então os totais estão embaixo em 2020 a gente contratou em 2019 perdão 142 milhões e 600 aproximadamente em 2020 a gente contratou 202 milhões aproximadamente liberou em 2019 127 milhões aproximadamente e em 2020 127 milhões aproximadamente também falar agora um pouquinho dos produtos e a quem se destina no Fomenta Maricá a definição do município foi para atender micro e pequenos empresários e os MEIs os microempreendedores individuais recomeçar Paraty e definir que o atendimento seria os microempreendedores individuais os barqueiros guias de turismo produtor rural pouso familiar e os micro pequenos empresários o Supera Mais Literói ele resolveu atender todos os setores que tem um faturamento até 1 milhão o microcrédito Agerio produtivo orientado ele atende desde o informal até o pequeno empresário que fatura até 480 mil reais o FEMO é a mesma regra o microcrédito da caixa também é a mesma regra o Agerio investimento que a gente utiliza a gente atende desde o micro as grandes empresas a gente não tem uma limitação de faturamento a gente tem uma limitação de valor por regulamento do Banco Central que é até 30 milhões de reais a gente trabalha de 21 mil reais a 30 milhões de reais dependendo do projeto dependendo da disponibilidade de recursos o FNEP InovaCred que é aquela linha para inovação projetos de inovação em geral para atender o micro e pequeno empresário que tem mais dificuldade ao acesso a taxas mais atrativas o Agerio é um recurso que a gente utiliza também recurso próprio da Agerio e a gente utiliza para financiar projetos das prefeituras André um minutinho André Valdek seu som está aberto Valdek por favor Valdek por favor seu som está aberto Obrigado deputado Valdek por favor doutor André continue Voltando vou falar um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito com os municípios com o recurso do próprio município que disponibiliza para a Agerio através de uma licitação eles tem sido um sucesso a gente tem tido muita mídia positiva e o atendimento tem sido efetivo falando um pouquinho de Maricá que foi o primeiro a gente trabalha lá a gente já trabalhou lá com 698 contratos já feitos e o valor aproximado de 13 milhões e 800 mil reais lá o prazo definido pela prefeitura foi de 48 meses com até 12 meses de carência e a taxa lá é a partir de 0% com crédito limite até 40 mil reais o Recomeçar Paraty ele tem as mesmas condições de prazo 48 meses carência de até 8 meses taxas a partir de 0% e o crédito é limitado a 20 mil reais e lá já fizemos 230 contratos e aproximadamente 2 milhões e meio o Supera Mais Niterói o prazo é de até 36 meses com carência de até 10 meses a taxa é de 0% não é a partir é definida em 0% e o crédito é até 80 mil reais a gente está em uma prospecção junto a novas prefeituras claro que a gente depende muito do orçamento da prefeitura para disponibilizar esse recurso para a Geril administrar mas a Geril ela também ganha com essa parceria a gente já só de receita gerada para a Geril com esses 3 fomentas foi de aproximadamente 1 milhão e 800 mil reais desde 2020 então assim também é interessante para que a Geril se capitalize e possa direcionar esse recurso aí para atender com o recurso próprio da Geril o micro e pequeno empresário vou falar agora um pouquinho do FINEP mais especificamente no edital a gente realizou um edital em 2020 em parceria com a Faperg a gente fez o edital para atender o micro e pequeno também para a área de projetos de inovação a gente viu que a dificuldade que o micro e pequeno tem de ter acesso a projetos de inovação geralmente esses projetos eles são muito eles têm um crescimento muito orgânico e eles estão em uma etapa muito inicial e banco comercial não financiam esse tipo de projeto então a gente fez um edital com a Faperg a gente disponibilizou metade do recurso seria subvenção e metade do recurso seria financiamento resumidamente foi um sucesso a gente realizou 10 contratos um dos contratos deu muita mídia positiva foi o desenvolvimento de um aplicativo que ele faz o controle das contas públicas do Estado e ele enfim saiu em todas as mídias grandes mídias e a gente fez um total de 10 contratos com 6,3 milhões de financiamento da Geril os outros 50% foi subvenção ou seja o empresário ele não tem que retornar com esse dinheiro nem para a Geril nem para a Faperg um recurso de subvenção a gente está agora lançando um novo edital para o primeiro semestre a gente só está aguardando a sinalização da FINEP para aportar recurso na Geril e a Faperg eu acho que já está pelo lado da Faperg a gente já está com tudo resolvido e a gente só com essa sinalização do edital do recurso a gente vai lançar o edital ainda nesse primeiro semestre com um volume maior de recursos a gente está programando 20 milhões então assim a gente acredita que vai ser um sucesso também falar um pouquinho do programa de microcrédito do microcrédito produtivo orientado de 2012 a 2016 foram os anos que o microcrédito foi mais digamos assim impulsionado pelo Estado a gente chegou a fazer 11.600 operações de microcrédito a gente chegou a liberar quase 50 milhões tiveram até grandes eventos do Prêmio Ação Sebrae para os projetos que deram certo a gente tem um projeto que deu muito certo na favela do Alemão que foi da cerveja do Alemão hoje em dia ele está andando sozinho está sendo um sucesso a gente chegou a lotar o Teatro Municipal para essa premiação com vários depoimentos foi um evento muito legal na época eu era gerente da área de negócios um evento que repercutiu muito e a gente agora em 2020 começou a replicar esse fundo do FEMP porque o governador aportou a gente está com a previsão a gente já tem em caixa 7 milhões a gente está com a previsão de até 12 a 18 milhões para 2021 ainda só para o microcrédito produtivo orientado então em 2020 a gente fez poucas operações foram 526 liberou aproximadamente 2 milhões e 900 em 2021 só no primeiro até 30 de abril a gente já fez 304 operações já liberou 1 milhão e meio mas esse número se eu não me engano já passou de 2 milhões a gente vinha de 50 operações mês para quase 400 em abril e em maio a gente prevê também dobrar e a parceria com as prefeituras está sendo muito significativa para isso a gente tem conseguido historicamente a capital do Rio é que recebe mais esse recurso a gente está conseguindo distribuir melhor com esses convênios com as prefeituras e a gente através do decreto 47.447 a gente conseguiu abrir um edital para contratar correspondentes de crédito para a Geril ter mais capilaridade a gente abre o edital eles se escrevem a Geril homologa ele tem que passar por uns parâmetros para poder atender para poder atender em nome da Geril nas cidades e isso tem também impulsionado muito o número de operações falar um pouquinho agora dos resultados por porte de contratação liberação falar brevemente do microcrédito do meio do microempreendedor individual a gente já fez 1535 operações já liberou 2 milhões e 700 aproximadamente do microcrédito a gente já do microempresário a gente já fez 265 operações e aproximadamente 15 milhões da pequena a gente já fez 105 operações aproximadamente 3 de 13 milhões e da média a gente já fez 4 operações aproximadamente 4 milhões de reais em termos de liberação a gente do microempreendedor individual a gente liberou praticamente tudo porque essa é uma liberação imediata contratou liberou o recurso total o microcrédito também tem um pouquinho dessa particularidade de não ter um cronograma maior de liberações então a gente contratou liberou 261 e o volume de crédito foi de aproximadamente 9 milhões e 700 algumas desistem por isso o número diminuiu um pouquinho da pequena a gente fez 85 liberações e aproximadamente 9 milhões e 200 da média a gente liberou 3 operações e aproximadamente 2 milhões e meio falar um pouquinho dos resultados econômicos e do saldo gerador de receita o resultado econômico em 2019 ele veio com um superávit de aproximadamente 7 milhões e 200 em 2020 a gente teve um prejuízo por quê? devido a pandemia claro e para ajudar o empresário a gente alongou o período de carência então a Geril praticamente não teve uma receita operacional a gente deu carência para todos os empresários praticamente acho que 100% para eles voltarem a pagar em 2021 então a gente terminou com prejuízo de 3 milhões e meio aproximadamente em 2021 a gente já reverteu esse resultado no primeiro trimestre a gente está falando de um lucro acumulado de 2 milhões e 100 aproximadamente e a gente vem com uma estimativa ela seria de prejuízo mas a gente vem revertendo durante os meses do ano para um lucro o saldo gerador de receita é todo o dinheiro que a Geril emprestou e que o empresário precisa amortizar para ele voltar para a Geril então a gente teria um saldo e iria gerar receita operacional para a Geril em 2019 de 254 milhões em 2020 foi de 304 milhões em 2021 a gente está nesse momento em 297 milhões por que essa diminuição em 2021? porque os empresários começaram a pagar a Geril então esse saldo vai diminuindo vou falar um pouquinho do Funds agora isso aqui é um resumo dos financiamentos concessão o Funds ele não tem concessão em 2019 e 2020 liberações a gente tem aproximadamente 400 milhões em 2019 e 258 milhões em 2020 detalhamento aqui é por setor com destaque para o automobilístico em 2019 liberou 201 milhões em 2020 160 milhões aproximadamente e de bebidas também ele tem um volume bem alto em 2019 liberou aproximadamente 190 milhões em 2020 liberou aproximadamente 90 milhões construção civil tem um valor um pouquinho menor muito menor desculpe aproximadamente 7 milhões em 2019 em 2020 10 milhões houve a quitação de 3 contratos com valores de fruição total na ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais sendo 2 contratos do setor automobilístico aproximadamente 950 milhões e um setor químico de aproximadamente 222 milhões para falar um pouquinho ele também acompanha a garantia se a garantia está conforme com o valor do saldo devedor do cliente se houve alguma desvalorização se não houve se vai precisar colocar novas garantias ou se até mesmo ele pode retirar algumas garantias que estejam excedentes e a gente faz um relatório anual para a CFAZ que enfim todo ano que esse relatório parte da CFAZ depois um relatório mais amplo para o Tribunal de Contas e para a Assembleia Legislativa falando agora um pouquinho do SUPERA o SUPERA foi instituído pela lei estadual 9.191 de 2021 que seria uma linha de crédito com condições a juros zero com 60 meses de carência com 60 meses de amortização e até 12 meses de carência a gente teve agora recentemente a aprovação da política de crédito e quem é atendido pelo SUPERA são as micro e pequenas empresas cooperativas as associações o micro empreendedor o profissional autônomo os empreendimentos de economia popular solidária negócios de impacto social micro e pequenos empreendedores costureiras cabeleireiras ou seja a gente está querendo abranger todos desde o informal até o micro e pequeno que tenha uma atividade produtiva e esteja gerando emprego e renda a gente usou o mesmo formato da parceria que a gente tem com os municípios a GRIU ela entrou apenas como uma assessoria técnica a GRIU ela não definiu a política de crédito a GRIU ela apenas operacionaliza e faz um assessoramento em relação ao que vai ser definido pelo programa e pelo comitê gestor então a gente está nesse momento de aprovação da política e estamos deixando a parte de infraestrutura toda pronta para poder atender porque a gente acredita que a demanda vai ser muito alta e a gente tem que estar preparado para atender da melhor forma o empresário fluminense falar um pouquinho do nosso planejamento para 2021 a gente como eu falei anteriormente a gente tomou posse final do ano passado e a gente vem em uma ampliação do programa de microcrédito produtivo orientado que seriam esses convênios com as prefeituras e parcerias com o SEBRAE e FIJAN a gente também está com uma parceria com algumas APLs algumas APLs locais como o Moda Praia de Cabo Frio de Friburgo de Moda o Metal Mecânico de Volta Redonda a gente está também procurando novas parcerias com os municípios a gente está procurando municípios que tem um orçamento para poder implementar esse produto do Fomenta a gente está com essa questão da melhoria do ambiente de inovação também a gente vai lançar o novo edital e a gente está lá na FINEP solicitando mais recursos para inovação a gente tem um aumento de volume de operações considerável agora no início desse até abril até dia 30 de abril só dando uma resumida até dia 30 de abril e desde o início da pandemia a gente já fez 2.635 operações já emprestou um total de 142 milhões em financiamentos então a gente está querendo ampliar isso a gente tem um destaque muito grande para a área de bares e restaurantes comércio varejista de artigos de vestuário hotéis e agências de viagem só nesse segmento a gente já emprestou para 348 empresas e um total de 33 milhões e meio aproximadamente e agora a gente tem a expectativa do programa Supera Rio a gente está como eu falei inteiramente a gente está se preparando para atender o máximo de empresas possível mais um planejamento nosso a gente está aumentando a nossa parceria com a Codi isso era um movimento que antigamente era muito forte a nossa parceria com a Codi para as empresas interessadas em entrarem nos distritos industriais a gente está voltando com isso a gente já tem um diálogo bem avançado para que a gente possa atender esse empresário que quer vir para o Rio de Janeiro como eu falei anteriormente a gente está nessa elaboração de programas de crédito específicos para alguns segmentos como o Polo Texto e a PL Moda Ritma de Friburgo o Polo Metal Mecânico de Volta Redonda o Moda Praia de Cabo Frio a indústria de laticínios do Norte Fluminense e a indústria naval de Niterói São Gonçalo e Itaboraê são alguns segmentos que a gente está em conversa para entender um pouquinho da necessidade dessa cadeia produtiva e criar produtos específicos porque pela nossa experiência anterior a gente via que não adianta ter um produto de prateleira de Rio e a gente não atender especificamente o cliente segmentado por exigência de garantia ou exigência de certidões que por localização tem alguma particularidade então a gente está querendo ir no limite da conformidade da lei para que a gente possa realmente atender nesse momento de pandemia os empresários do Rio de Janeiro bem basicamente é isso que a gente tinha para apresentar obrigado a todos eu agradeço André eu vou aqui começar aqui os debates eu tenho tantos eu tenho perguntas tanto para Gerio quanto para Codinho vou começar de trás para frente começar aqui pela Gerio primeiro o André solicitar que a vossa senhoria também deixe à nossa disposição a transparência que acabou de ser apresentada para que a gente reproduza mesmo para todos os parlamentares desta comissão ele está segundo eu tenho aqui algumas questões em relação ao superarrio eu verifiquei que na sua apresentação não tem nenhum indicador se haverá ou já houve a transferência dos recursos do estado para Gerio providencial financiamento porque essa é uma questão basilar quando a lei 9191 de 21 definiu as duas fontes de recursos do programa superarrio que nem todos quer seja o fundo estadual de combate à pobreza e também os recursos do FECAM tendo havido inclusive mudança na própria construção do estado para isso a primeira pergunta que eu faço agora senhoria é se já houve essa transferência e qual foi o montante que será ofertado ao mercado desenhado pela própria lei 9191 de 21 que são as pessoas físicas os MEIs e os microempresários preferencialmente já instalados no estado do Rio de Janeiro deputado Gustavo me permite acrescentar um pouco a sua pergunta não deputado não é cumprimentar a todas e todos que fizeram a exposição e que estão presentes nessa audiência eu queria doutor André ainda nessa questão do Supera Rio porque o que a gente verifica é uma dilatação do prazo sem nenhum esclarecimento do motivo pelo qual ainda o Supera Rio não foi efetivamente implantado eu quero dizer o momento em que as pessoas em condição de vulnerabilidade possam ser socorridas então eu queria saber quando é esse prazo e quais foram os motivos do atraso já que o governador fez um compromisso de que o início do Supera Rio seria no início do mês de abril obrigada deputado Ospa vamos por parte André por favor vamos sim deputado Ospa deputado da Marta Rocha o recurso já está definido a gente está com recurso inicial a gente já tem um recurso em caixa porque esse recurso vai vir através do fundo FEMPO que é o fundo de microcrédito produtivo orientado a gente já tem em caixa aproximadamente 6 milhões e o primeiro montante já aprovado é de 118 milhões e a gente vai acompanhar esse saldo dia a dia a gente já está enfim organizado para isso para ter um acompanhamento junto a fazenda e junto ao comitê gestor e caso haja necessidade de mais recursos haverá um novo direcionamento mas atualmente a gente já tem um cronograma de 120 milhões 118 milhões para os recursos das pequenas micro e pequenas empresas desde o informal até as micro e pequenas empresas a gente vai dividir entre os MEIs e as empresas a gente vai dividir esse recurso mas nesse primeiro mês a gente não vai ter essa divisão porque a gente vai entender um pouquinho a necessidade como é que está a demanda para poder fazer uma divisão mais justa o MEI geralmente por experiência nossa a gente já tem a gente já faz esse tipo de operação ele tem um ticket média de 2 a 3 mil reais e para as micro e pequenas a gente acredita que esse ticket vai ficar entre 20 a 30 mil reais então a gente está organizado para atender mais de 3 mil empresas e micro empreendedores individuais nesse período em termos do atraso deputada a gente só faz uma assessoria técnica a gente recebe na verdade a estimativa de tempo para a gente ficar preparado a gente não participa dessa questão do repasse do recurso ou da implementação do programa então assim a estimativa que deram para a gente até final de maio a gente vai estar disponibilizando o recurso do Supera RJ para o estado do Rio então assim o que eu tenho de informação agora é que a gente tem que estar preparado desde já e que até o final de maio a gente tem que estar operacionalizando desse recurso Presidente eu gostaria de fazer uma pergunta também um minutinho só deputado deixa eu só concluir essa questão não ficou claro para mim se um recorte de prioridade como a gente imaginou na construção da lei se primeiro era aquelas 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 pessoas físicas aqueles meios aqueles micro empresários já instalados que foram arrebentados pela pandemia para posteriormente aí ter um segundo recorte novos novas pessoas físicas novos meios e novos micros que gostariam de abrir negócios recorte é esse de fato? não os novos negócios a gente não está contemplando a gente vai contemplando então o recorte é só os existentes é isso o recorte na verdade é por valor porque os meios vão até 5 mil reais sim mas o valor você pode ter pequenas empresas já instaladas e outras que queiram se instalar o recorte por isso que eu falei o recorte central primeiro é quem está no mercado tendo que demitir e está com as suas contas penduradas com empréstimos tomados e devendo etc então o senhor está me afirmando que o primeiro recorte é de fato esse exatamente a manutenção do emprego e do negócio de quem já está instalado e operando no Rio perfeitamente a segunda questão segunda questão é está ligada a própria ata que eu acabei de ler aí nos últimos dias a ata que foi publicada porque toda essa documentação necessária ela no meu entendimento é muito papel é muito documento e o senhor falou lá atrás que estava fazendo uma análise né de diminuir a burocracia o que eu temo é que o êxito possa estar prejudicada pela burocracia nessa leitura eu verifiquei que os senhores pelo menos já tiveram a sensibilidade de verificar que as empresas estejam quites com os tributos estaduais antes da pandemia porque depois da pandemia quem foi quase a falência não está com nada quite então é saber se vocês vão ter essa sensibilidade na análise né e mesmo nessa documentação e também especificamente se os segmentos mais diversos segmentos já podem procurar a Codim porque a gente tem sido demandado com essas perguntas e nós não conseguimos dizer se já pode procurar a Codim para se credenciar para conversar e de certo e de certo e para depois eu passar para a pergunta do deputado Eliomar Coelho por favor deputado Luiz Paulo depois do Eliomar o que a gente vai fazer uma pergunta por favor André bom deputado em termos de documentação a gente vai no limite do do que é possível fazer em termos de a gente tem que ter uma ficha cadastral a gente não consegue pensar algumas coisas por força do Banco Central certidão a mesma coisa a gente só está pedindo a Federal porque é uma uma normativa do Banco Central a gente não consegue dispensar teria que dispensar através de uma consulta poderia demorar muito e atrasar um pouquinho o processo mas o refém está aberto o empresário que esteja interessado ele pagaria uma primeira parcela emitiria uma positiva com efeito negativo e teria acesso ao crédito e a questão do volume de documentos a gente abriu um edital agora para aumentar o número de credenciados treinados pela Geril para poder auxiliar esse micro pequeno informal a poder atender as necessidades da Geril como eu falei anteriormente a gente foi no limite do que a lei e a norma permite para empréstimos de recurso público a gente não consegue dispensar mas a gente foi no limite a CND Federal e as fichas é porque a gente tem uma regra do Banco Central que a gente tem que conhecer o cliente então a gente não consegue dispensar mas tudo vai ser feito através do site upload e com a ajuda de credenciados da Geril e hoje a gente tinha apenas 20 a gente abriu o edital já credenciamos mais 30 agora a gente tem um total de 50 sendo que se credenciaram empresas maiores agora que vão poder atender melhor o cliente antigamente a gente tinha uma característica que eram pessoas individuais contadores agora não tem empresas se cadastrando na Geril para atender esse nosso cliente do Supera então a gente está bastante otimista que vai dar certo e o volume a gente está revendo algumas coisas mas para o Supera a gente não consegue dispensar mais nada mas vai ser tudo via site upload e com a ajuda desse agente de crédito que a gente está espalhando pelo estado esse site já está no ar e quando é que pode acessar esse site? assim que eu receber o ok do lançamento do Supera a gente já está tudo prontinho aí a gente vai abrir o site para inscrição vai ter uma primeira inscrição ele vai se para ver se ele tem se ele pode se está apto e aí a gente vai entrar em contato com ele solicitar essa documentação e a gente está prevendo aí 10 dias úteis para a liberação do recurso para o nosso cliente eu gostaria de fazer a solicitação a vossa senhora assim que o site que o site for ao ar o senhor comunicar à comissão de tributação para que a gente divulgue através da LERJ que as inscrições estão abertas porque como a lei é de autoria do parlamento que vence as demandas chegam na casa e a gente tem que responder a essas demandas para que as pessoas possam acessar esse site e tentar se credenciar a esse empréstimo tudo de acordo com o regramento definido na lei e na portaria resolução enfim o documento hábil que vocês vão editar e que consta dessa hábil ok deputado a gente comunica assim momentos antes de lançar a gente comunica eu agradeço deputado ele é o marco ele deputado Luiz Paulo a minha pergunta é feita para o André sabe o que que é André você enumerou vários segmentos aí que receberam por exemplo os empréstimos eu notei que há quase que uma ausência total dos segmentos que se referem por exemplo a cultura eu queria saber por que quer dizer eu vi só um artista plástico mas olha o que tem de segmento na área cultural entendeu você tem o teatro você tem a música você tem a dança você e não vejo nada disto e realmente existe uma porção de pequenas e médias empresas existem grandes também que realizam exatamente esse tipo de serviço sim na verdade eles a gente segmentou algumas que tem mais relevância em termos de volume de financiamento mas a gente atende a todos um exemplo que a gente fez no início do ano a gente fez um convênio com os artesãos a gente vem trabalhando com os artesãos do estado para financiar a atividade produtiva dele esse convênio está ativo a gente vem emprestando mas ele na verdade deputado o recurso a fonte é sempre a mesma a gente só dá um nome para tentar atrair ele para mostrar para ele que é possível a gente via que a gente tem mas às vezes a gente entende que o o micro o pequeno o muito pequeno o informal até ele ele acredita que não vai a gente não vai conseguir atender a Gerril e a gente mostra para ele que sim com o apoio nosso a gente trabalhando a quatro mãos a gente consegue atender então assim estou dando um exemplo dos artesãos que a gente vem fazendo palestras explicando a gente já está já está aumentando esse volume de empréstimos só que pode ser que esses segmentos estejam sendo atendidos e a gente não tem enumerado eles aqui o André complementando a pergunta do nosso Eleomar Coelho e isso também englobareia o próprio secretário não é possível a a Gerril ter um departamento uma areazinha específica que pudesse estabelecer a relação com essa gama de Mês e Micros para que eles se conscientizassem que o Supera Rio é amplo geral e restrito e se credenciasse a esse que há a esse respeito muito pouca informação sabe o que que é o deputado Eleomar Coelho coloca não é porque eu estou Eleomar fecha teu som Eleomar Eleomar fecha teu som Eleomar tá legal um beijão Mas voltando é porque há muito pouca informação aí tem um determinado segmento que pode achar que ele não tá contemplado e a ideia desse reporte da lei foi de atendimento a todos porque o site para cadastrar o cidadão já vai estar consciente e ele tem acesso mas seria mais para conscientizar que ele pode ter o acesso não seria possível é desclarecer tirar dúvidas até um vou até botar supera Rio um site supera Rio tive suas dúvidas aí o cidadão antes de que tentasse credenciar ele ele possa verificar a sua disponibilidade a linha que existe para ele financiamento isso não seria possível deputado a gente já tem uma área na Geril para atender esse micro esse público do supera a gente está reforçando essa área a gente dobrou o número de pessoas lá o nosso site ele ainda não está no ar mas ele está muito explicativo a gente acredita aí que a gente enumerou a gente separou por segmentos quem pode quais são as condições e também a gente está treinando como eu falei esses agentes de crédito pelo estado todo para que eles façam uma captação ativa que ele vá no pequeno comércio que ele vá andar ali que ele vá no informal divulgando supera Rio então a gente acredita que vai dar resultado posso falar que eu acho que a gente mais que dobrou a gente triplicou a área e a gente está treinando ativamente a gente tem hoje acho que aproximadamente 50 agentes de crédito espalhados pelo estado que estão sendo treinados que vão fazer uma captação ativa vão estar na rua esse público do supera André por que você não aproveita já vou passar para o secretário presidente só para saudar aqui a todos um abraço estou aqui obrigado Márcio Pacheco André por que você não aproveita que nós estamos ao ar pela TV Alérgia e também está sendo transmitido pelo meu YouTube e anuncia qual é o endereço que as pessoas podem consultar qual é o site que as pessoas entram agora para a gente botar na tela para as pessoas saberem que as pessoas estão acompanhando a audiência do público está sem som André o supera rio ele vai ter um link dentro do agrio agrio.com.br e vai ter um link barra supera rj e lá você vai poder clicar e fazer o primeiro e vai poder preencher o primeiro formulário que é o primeiro atendimento de lá você vai ser direcionado a um agente de crédito local sim mas esse ainda vai ao ar André se eu sou olha só imagina que eu sou um pequeno empresário eu estou com a corda no pescoço eu quero correr para a gerir para entrar no supera mas eu tenho muitas dúvidas se eu vou ser acatado eu quero tirar algumas dúvidas antes de entrar nesse site de pedir o financiamento como é que eu converso com a gerir esclarecimentos é isso a gente tem lá no mesmo site agrio.com.br barra área do cliente lá ele vai preencher o formulário vai botar o contato dele a gente entra em contato em menos de 24 horas então por favor repete novamente o endereço agrio.com.br barra área do cliente agrio.com.br barra área do cliente ok secretário o senhor pediu para fazer isso aqui da só um só um pequeno 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 deputado Marcio Pacheco bom revê-lo aqui deputado eu acabei tendo em vista as considerações de vossa excelência assim como do deputado Elio Amar Coelho eu acabei de minha assessoria de comunicação chamei aqui ela está sendo determinada ela nesse exato momento que procure a assessoria de comunicação da Agerio e também da Secretaria de Cultura vou lhe explicar em seguida o motivo porque para preparar uma cartilha segundo essa sua recomendação para poder fazer uma ampla divulgação nos meios de comunicação e vou pedir também para que faça contato com a comunicação da Assembleia Legislativa para que possamos fazer isso de uma forma conjunta uma cocriação dessa cartilha o Cassiano entra em contato hoje mesmo com todos esses atores um segundo ponto que eu queria esclarecer tendo em vista uma intervenção bastante oportuna do deputado Elio Amar Coelho é com relação ao setor de cultura entendi exatamente a explicação do André no sentido de que não há limitação em função do setor mas sim em razão das características da PJ da pessoa jurídica mas eu quero lembrar que recentemente para o setor de cultura especialmente voltados a artes dança teatro me informou eu vou confirmar isso mas e aí o motivo de eu agregar nessa comunicação a Secretaria de Cultura foram lançados editais próprios não que uma coisa tenha o condão de se sobrepor a outra mas é um é uma informação que me parece pertinente adicionar ao tema então também vou agregar o pessoal da cultura para que nessa cartilha talvez seja importante fazer essa divulgação massiva coletiva conjunta é só isso meu caso secretário sua intervenção é oportuna para melhorar a comunicação quanto a esses editais a Comissão de Cultura tem consciência que deriva da lei Aldirman deputado Valdeiro Carneiro por favor obrigado presidente bom dia mais uma vez a todas e todos aos expositores Rafael Lírio da Codim e André Vila Verde da Agerio cumprimentar o secretário Leonardo Leonardo Soares e eu quero fazer uma pergunta aqui ao André já que estamos então entendendo Luiz Paulo nós estamos nesse bloco dialogando com a Agerio eu queria fazer uma pergunta ao André não sei antes agradecer aqui ao André pela maneira muito cordial quando me atendeu recentemente ao telefone ficamos marcando uma agenda que não aconteceu não por causa do André ainda mas porque os empreendedores ainda não se organizaram lá em Niterói mas de qualquer maneira agradeço a sua presteza e disponibilidade eu quero perguntar André o seguinte na votação na votação da lei do Supera RJ nós aqui a Marta eu Eleomar Luiz Paulo fizemos várias emendas uma parte expressiva delas foi acolhida e uma das emendas que apresentei tinha a ver com a inclusão explícita textual na lei dos empreendimentos realizados dos empreendimentos populares realizados em território de favela e quero explicar por que você acabou de dar um exemplo interessante do êxito que vocês tiveram apoiando o projeto da cerveja no alemão então onde que quero chegar no ano passado antes da lei do Supera RJ eu tinha aprovado uma lei que é uma lei que propõe a instituição de um plano de desenvolvimento de cidadania e direitos em território de favela porque decididamente eu acho que a gente só enfrenta a situação da desigualdade profunda no Rio de Janeiro particularmente presente nos territórios periféricos com a presença do poder público com oportunidade com serviço enfim então onde que eu quero chegar aliás até diante até dos fatos graves ocorridos na quinta-feira passada no Jacarezinho decididamente a melhor maneira de enfrentar os problemas ali existentes não é daquela forma na minha opinião então queria dizer o seguinte a gente tem possibilidade de imaginar uma linha específica na Agerio voltada para os empreendimentos populares situados nesses territórios nós estamos falando aqui você sabe disso melhor do que eu de micro-fomento micro-fomento sim micro-crédito de até 5 mil reais isso muda por completo a possibilidade a perspectiva de um determinado empreendimento depois eles começam a andar com suas próprias pernas eu pergunto a você o que que já tem nesse sentido e se a gente pode estruturar melhor pensando juntos com a Assembleia uma linha voltada exclusivamente não apenas durante a pandemia Luiz Paulo não apenas durante o período emergencial mesmo no pós-pandemia uma coisa estruturante para apoiar os empreendimentos populares nesses territórios periféricos que acho que com isso a gente contribui para enfrentar a desigualdade contribui para enfrentar a violência e da perspectiva de geração de trabalho e renda nesses locais queria te ouvir sobre isso André deputado agradeço as palavras a gente enfim como eu expliquei antes a gente tem a fonte de recursos é sempre a mesma a gente pode criar produtos para incentivar chamar a atenção do segmento então a gente não tem problema nenhum a gente pode criar essa linha de crédito específica para as comunidades não vejo problema nisso o que deu muito certo no passado que a gente quer replicar é agentes de créditos dentro da comunidade moradores a gente tinha essa questão de dois ou três agentes que ficavam percorrendo a comunidade e conversando com o comerciante local com o informal e explicando um pouquinho da AG Rio e como funcionava o que a gente via o que era bem interessante eles faziam a gente até abaixou um pouquinho essa régua agora mas antigamente a AG Rio pedia um aval solidário que era um aval entre os comerciantes um avalizar a operação do outro a gente tirou isso para o Supera agora não precisa mais disso porque dificulta muito o acesso ao crédito mas a gente viu que deu muito certo assim a gente quatro ou cinco pegavam um empréstimo um avalizava o outro e se um demorasse a pagar o outro ligava para ele cobrando tem que pagar lá porque eu vou ser apontada no Serasa enfim isso deu muito certo então a gente está voltando com esse movimento por isso a gente abriu esse edital para ter a gente de crédito dentro das comunidades e a gente pode sim lançar esse produto eu não vejo problema nenhum acho até muito interessante bom dia deputado por enquanto sim presidente obrigado queria passar agora um pouco André para o Rafael Lírio da nossa Codim para a gente ouvir os dois segmentos visto que Codim e Agerio trabalham por hipótese sempre de comum acordo se complementam se complementam doutor Rafael Lírio eu tenho algumas questões em relação a Codim a última vez que a Codim esteve submetida a uma audiência pública eu verifiquei que a Codim era muito pobre de quadros técnicos não tinha estrutura própria praticamente eram os diretores e alguns comissionados que ou eram de algum outro setor do estado principalmente da área da fazenda ou eram carros comissionados da iniciativa privada que estavam ocupando eventualmente o carro mas não havia um corpo instrutivo perene de funcionários com matrícula etc etc então a primeira pergunta que eu faço a vossa senhoria é se a Codim está estruturada com um quadro próprio que passe este acervo este conhecimento como proposta de estado e não de governo essa é a primeira pergunta a segunda pergunta o senhor está me ouvindo doutor Rafael? sim, estou fazendo mais anotações deputado para não esquecer pois não a segunda pergunta é que a Codim acompanha em cada benefício concedido o número de empregos gerados e o cronograma que eu chamo físico financeiro dos investimentos se cumpriu os investimentos previstos ou se está cumprindo e se esses investimentos correspondem fisicamente ampliações no segmento por exemplo fabril e o ICMS é acompanhado pela fazenda que eu pergunto é quando em que momento e não ficou claro aqui nos seus juros esses dados passam a fazer parte do mesmo corpo porque a empresa pode não estar atendendo a sua proposta inicial pela qual na carta consulta ela foi contemplada ela pode não estar atendendo o crescimento do ICMS pode não estar atendendo a geração do emprego ou pode não estar atendendo ao cronograma físico financeiro de investimento proposto pode não estar atendendo qualquer um dos itens ou os três juntos e aí tem que ser excluída né desse tipo de incentivo fiscal então quando é que se vai esse momento e aí função disso se esta contrapartida não é efetuada nessas três impostos ICMS emprego investimento físico financeiro quem exclui a empresa e se o senhor tem um relatório de quantas empresas já foram excluídas porque nós temos hoje no estado do Dr. Rafael mais de trezentas trezentas leis de incentivo né e se a gente imaginar cada lei de incentivo gerar gerou em algum momento só e somente dez cartas consultas a gente tem mais de três mil procedimentos para serem monitorados semestralmente né não é um um volume de trabalho pequeno e muitas vezes nós somos surpreendidos já por duas vezes com relatórios do tribunal de contas mas de análise de contas de gestão já tem cinco seis anos atrás né de exclusão dizendo para excluir determinadas empresas que não têm cumprido os seus compromissos assumidos nas cartas consultas então queria que o senhor falasse um pouco sobre isso porque este é um interesse específico da nossa comissão Obrigado bom dia de novo a todos e todas deputado Luiz Paulo agradeço suas considerações seus questionamentos responderei o primeiro ponto quando o senhor tratou do quadro próprio da Codim a Codim possui um quadro próprio bem diminuto isso é uma verdade não temos um quadro específico que comporte todas as atividades da Codim existe sim servidores do estado de outras entidades que são locados aqui na Codim e existem também cargos comissionados o que eu tenho até por orientação do secretário Leonardo do presidente Júlio é manter um banco de dados atualizados que caso haja necessidade de transpor essa informação para um próximo diretor ou para uma próxima um próximo servidor que venha a trabalhar conosco não haja um lapso temporal e que o trabalho possa ter uma continuidade mas respondendo bem objetivamente o quadro existe mas é bem diminuto com relação ao segundo ponto em específico com relação às verificações o advento da lei 8.445 e do decreto 47.201 é que trouxe maiores responsabilidades e maior foco com relação à verificação das contrapartidas das empresas gostaria de fazer um pequeno um pequeno adendo deputado se o senhor me permite as cartas consultas quando elas são preenchidas pelas empresas elas fazem uma previsão de criação de emprego investimento e ampliação em cinco anos o que nós fazemos aqui é o acompanhamento semestral inclusive estabelecemos novos procedimentos para que isso seja feito semestralmente e com o advento do processo eletrônico isso tem facilitado muito o trabalho e a comunicação que você faz então estamos estabelecendo um cronograma semestral ou seja no meio do ano e no final do ano as empresas prestarão as informações em janeiro como determina a legislação que é o final do exercício financeiro e bem sinalizado pelo André na exposição dele essas informações serão consolidadas e encaminhadas a todos os órgãos competentes não tenho agora mas eu posso fornecer depois para essa comissão números específicos de empresas excluídas gostaria só de salientar deputado os números que nós temos são do BN 2019 2020 sendo que 2020 limitado a outubro por que limitado a outubro em outubro foi o advento do decreto 47201 que reformulou a comissão permanente então de outubro até a presente data não tivemos ainda deliberações nem reuniões da comissão trazendo um ano antes que seria 2018 nós tínhamos uma vedação legal a concessão de benefícios então eu posso fazer esse levantamento me coloco com isso como um dever de casa e compartilharei com a comissão com o maior prazer possível espero ter respondido aos dois pontos sim mas por favor quando o senhor for dar essa resposta a comissão o senhor especifica o que é o quadro diminuto quantos são quantos são do quadro próprio da Codim quantos são os colocados à disposição e quantos são os cargos comissionados que um dos interesses nossos é fortalecer a instituição e não cargos comissionados e nem tampouco as disposições estou fazendo aqui as anotações deputado para não esquecer pronto doutor doutor Rafael ainda sobre essa questão específica dos incentivos eu fiquei aqui curioso por que que o Rio Logue mereceu dentro da Codim um compartimento específico para ele desde a lei quatro mil esqueci o nome da lei quatro mil e pouco isso já é isso é uma nova ação da Codim isso já era uma estrutura existente o senhor fala com relação à divisão das comissões a comissão CPPDE a comissão Rio Logue é isso? isso até 2019 antes do advento da lei nove mil e vinte e cinco era a lei quatro um sete três e a própria lei estabelecia que haveria uma comissão específica para a comissão Rio Logue que haviam atores específicos nela após o advento da nove mil e vinte e cinco que revogou a quatro um sete três a modificação foi que todos os incentivos e os tratamentos tributários especiais no estado eles serão analisados e julgados pela CPPDE o que nós temos a partir de agora é uma comissão única que vai tratar de todos os incentivos do estado do Rio de Janeiro por isso que no quadro quando eu trouxe o bienio 2019 e 2020 eu fiz esse desmembramento em função de uma obrigação legal não uma questão interna da Codim por isso que eu estava estranhando você ter duas comissões distintas quando a tese é exatamente ter uma única que não importa para onde é tudo é incentivo que merece o mesmo nível de eu concordo com o deputado essa questão da comissão ser única eu acho que a princípio você vai ter uma concentração e uma melhora na informação que você vai ter um panorama global de todos os incentivos não segmentado ou seja um segmento que seria o atacado da distribuição que ficaria com um determinado grupo de digamos assim entre aspas julgadores enquanto os demais incentivos estariam com outros entre aspas de novo julgadores eu acho que agora tendo a unificação inclusive a nova comissão era um pouco mais enxuta antigamente nós tínhamos entre sete e oito secretários que faziam parte dessa comissão e agora nós foi reduzida para três ou seja eu acho que a concentração das informações nos principais atores do executivo em termos de desenvolvimento que seria a secretaria de fazenda a secretaria de desenvolvimento na qual a Codim está vinculada e a casa civil isso vai trazer talvez o maior conforto inclusive no momento de prestar informações ao parlamento ou a órgãos de controle perfeitamente eu pergunto a deputada Marta Rocha que se quer levantar alguma questão em relação a Codim eu tenho não presidente obrigado ao deputado Elionmar Correio em relação a Codim também não presidente obrigado deputado Valdeck Carneiro eu tenho presidente pois não deputado eu tenho duas perguntas ao Rafael uma especificamente seguinte já há muito tempo Rafael desde que eu tive uma conversa surpreendente com um ex-secretário de fazenda do estado que infelizmente veio a falecer já o senhor Júlio Bueno quando eu questionei a época sobre a forma pela qual o estado acompanhava as contrapartidas oferecidas pelos empreendimentos beneficiados com as isenções tributárias e ele me respondeu à época estou me referindo ao ano 2015 que o estado não tinha uma metodologia isso me deixou surpreso eu queria pegar esse ponto que vossa senhoria na sua apresentação mencionou que a Codim justamente atua no monitoramento dessas contrapartidas não necessariamente aquelas de natureza fiscal ou tributária que essas ficam mais a conta por conta da CFAES mas as contrapartidas ligadas à geração de emprego ligadas aos investimentos feitos pelos empreendimentos beneficiados e chegou a falar da produção de um relatório semestral eu queria saber exatamente o seguinte cada isenção tributária ou melhor perdão cada empresa ou cada empreendimento beneficiado com isenção tributária é objeto de um relatório semestral produzido pela Codim esse relatório são documentos públicos que nós podemos consultar a qualquer momento eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso sobre esse aspecto e uma segunda questão para fazer as duas de uma vez deputado Luiz Paulo eu sei que a sua diretoria é de é de incentivos fiscais e que há uma diretoria específica sobre distritos industriais que não é a sua diretoria mas ainda assim queria saber se o senhor tem alguma informação a respeito a respeito do empreendimento no quinto distrito do Açú em São João da Barra que começou a ser bolado começou a ser formulado em 2007 havia uma expectativa de que em 10 anos ele poderia gerar 40 mil empregos com grande repercussão na economia do norte do estado em especial de campo São João da Barra e para além disso também entretanto embora o porto tenha começado a operar em 2014 hoje nós temos cerca de 7 mil trabalhadores e aqueles outros empreendimentos que estavam planejados estaleiros termoelétricas enfim não aconteceram sem contar que houve um grande contencioso eu não sei se o doutor Rafael Lírio tem conhecimento mas teve um grande contencioso que houve a necessidade de fazer uma grande desapropriação de terras ali aquele porto do Açú Luiz Paulo conhece bem o tema Eleomar também Marta é uma das maiores retro áreas portuárias do mundo e houve grandes problemas com famílias que foram ali desalojadas das suas áreas de produção eu queria saber se vossa senhoria tem alguma informação sobre a situação atual do projeto do Porto Azul se outros empreendimentos que conectam o seu porto vão acontecer enfim quais são as perspectivas quase 15 anos depois de que esse projeto começou a ser formulado só isso por favor doutor Rafael obrigado deputado Valdeck pelos seus questionamentos e agradeço os elogios dividindo a minha resposta como fiz com o deputado Luiz Paulo com relação a publicidade e a elaboração dos relatórios de acompanhamento toda empresa gerará um relatório próprio com relação ao seu desempenho que será feito de forma semestral e no final do exercício como determina a lei será consolidada tendo em vista e eu concordo em gênero número e grau tanto com o deputado Luiz Paulo quanto com relação a vossa excelência é que há um volume grande de empresas então para que não tenhamos um assoberbamento de trabalho no final do ano dividimos a sistemática de trabalho em seis meses não que haverá grupos de trabalho mas que a gente possa ter metade da coleta das informações no meio do ano e a segunda metade no final do ano havendo a consolidação das duas sim será elaborado um relatório para cada empresa de acordo com as suas contrapartidas eu gostaria de frisar também a contrapartida de geração de emprego investimento e implantação elas são base em todos os tratamentos tributários especiais contudo existem tratamentos que não são obrigatórios as três contrapartidas isso por imposição legal em termos de comprovação dessas informações com relação aos empregos nós temos instrumentos decorrentes do Ministério do Trabalho que vão dizer exatamente se a empresa está ou não cumprindo com as suas obrigações com relação a investimento nós questionamos sempre as empresas de acordo com a carta consulta que foi apresentada qual foram os investimentos e aí nós podemos dependendo do caso por exemplo aqui um exemplo bem hipotético se for uma construção nós faremos uma visita em loco para saber se realmente essa construção ela foi realizada então haverá tanto um relatório descritivo quanto talvez de imagens com relação ao projeto sempre lembrando deputado Valdeck os projetos eles são apresentados por um período de cinco anos o nosso acompanhamento é para que a gente possa sinalizar tanto a empresa quanto aos órgãos de controle se aquela empresa ela está caminhando bem ou se ela já está começando a dar sinais de que não vai cumprir as obrigações eu gosto muito de frisar aqui quando recebemos as empresas que não adianta você assumir compromissos que você não vai honrar na verdade você está gerando dois problemas o problema é de assumir um compromisso e ser desenquadrado e todas as legislações tributárias elas determinam que há o desenquadramento e a cobrança na alíquota cheia do período esse é um pequeno adendo ainda com relação a publicidade normalmente essas informações como tem informações relevantes com relação ao plano de negócios contabilidade e outras questões financeiras da empresa normalmente normalmente damos o sigilo ao relatório em preservação aos dados fiscais e cadastrais da empresa isso inclusive está previsto no código tributário nacional no artigo 198 se não me falha a memória mas os órgãos de controle sempre que nos questionam tendo em vista que eles estão fiscalizando as atuações da empresa e da CODIM nós disponibilizamos então assim a restrição é o público externo digamos não participativo alguém que esteja querendo saber uma informação mas com relação a empresa e os órgãos de controle as informações sempre serão prestadas sempre que questionadas o seu segundo questionamento deputado Valdeck com relação ao Porto do Açú de fato ele não está descrito a minha diretoria eu tenho algumas informações espaças mas eu posso me comprometer com vossa excelência de tentar fazer uma coleta de informações aqui internas com a diretora responsável e a presidência e nós elaborarmos um relatório se o senhor quiser eu posso se quiser me passar quais são os dados e informações especificamente que o senhor necessita eu posso preparar um não eu mas transmitir essa necessidade à diretora e fazermos um documento que possa lhe auxiliar se o deputado Luiz Paulo concordar eu vou preparar uma minuta de questionamento porque aí a comissão de tributação se concordar a própria comissão oficialmente faz o questionamento a solicitação a Codim e aí a resposta vem endereçada a comissão de tributação e o Luiz Paulo distribui a todos os deputados pode ser deputado Luiz Paulo perfeitamente deputado Valdeck eu queria só dizer uma excelência que nós já aprovamos encaminhamos ofício já demos até prorrogação de prazo deputado Valdeck em relação a questão exatamente do acompanhamento dessas empresas quais foram os compromissos assumidos isso tudo a gente já aprovou na comissão solicitou e está sendo preparado agora quanto ao Porto Açú quanto ao Porto Açú você por favor nos oficie que a gente oficie a Codim por favor perfeitamente muito obrigado muito obrigado deputado Valdeck teremos o maior prazer em ajudá-lo e prestar informações doutor Rafael é ainda sim em relação a nossa Codim o seguinte deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo desculpe interrompê-lo eu peço licença para me retirar que eu tinha uma agenda 11h30 estamos esperando e eu agradeço a oportunidade peço licença a todos muito obrigado deputado Valdeck pela sua participação queria fazer uma última pergunta aqui a Codim como sabe bem vossa excelência o novo regime de recuperação fiscal vai exigir uma redução de 20% dos incentivos fiscais em 3 anos seguramente o senhor conhece essa informação está nas leis complementares editadas pela União e exatamente para tentar atingir essas metas visto que todos os incentivos dos dados já estão absorvidos pelo CONFAS não tem sentido que esteja desconfasado na verdade a gente terá que cortar muito as exceções e aqueles que não estão cumprindo o que se comprometeram então nesse sentido a Codim será muito exigida até porque desejamos na tributação também fazer essas verificações por isso os requerimentos de informações que já pudeu eu volto a dizer é muita gente contemplada com incentivo e nos últimos cinco anos possivelmente não completaram aquilo que deviam e a lei das metas agora dá atribuições claras e responsabilidade também a lei 8.445 então queria chamar a atenção de vossa excelência sobre essa questão e aí não é chamar a atenção a segunda questão é uma observação que nós temos conversado muito com a fazenda do desenvolvimento econômico nas nossas audiências públicas que era necessário no futuro principalmente quando se trata de incentivo para a área industrial mas não só se pensar que as cartas consultas possam ter duas outras vertentes na indústria automobilística que é uma grande indústria um aumento de renda regional que ninguém mede ninguém mede no estado se a renda aumentou ou não função de incentivo uma grande produção industrial como é a produção de automobilística e sua imensa cadeia produtiva então esse é um aspecto para se pensar com sugestão e outro aspecto é o preço final do produto porque muitas vezes você faz uma redação de alíquota brutal vou imaginar de 12% para 2% uma redução brutal uma redução de 6 vezes e para o consumidor o preço final do produto só faz aumentar alguma coisa é errada alguém no meio dessa cadeia produtiva está se apropriando dessa perda de receita do estado então isso não é uma pergunta é só refletir sobre essas questões que o tempo tem com outras instituições do do próprio estado do Rio de Janeiro mas só pode ter certeza se a gente aderir ao regime como eu espero que a adesão venha a ocorrer por causa do pagamento da dívida esse quesito vai ser um quesito muito importante da redução dos incentivos de 20% é só uma observação não estou me perguntando só estou fazendo essa observação eu queria antes de terminar fazer uma última rodada de 10 minutos com a Gerio e concluir para a gente concluir exatamente as 12 horas como combinamos então da minha parte doutor Rafael eu gostaria que o senhor continuasse mas não temos mais quesitos por hora para levantar doutor André estou aqui à disposição deputado se eu precisar estou aqui doutor André Fundes Fundes o Fundes foi criado em 1975 quando o senhor possivelmente não era nem nascido mas eu estava de corpo presente foi na fusão 15 de março de 75 deputado André Alvaro Coelho também ele vai querer se furtar mas ele estava presente também presente assistindo e o Fundes já foi uma fonte de financiamento muito importante no Estado e hoje a gente tem muito um pouco de informação sobre o Fundes o senhor mesmo assinalou que nesses últimos dois anos o Fundes não foi acionado o senhor poderia nos informar se não puder hoje mas a posterior se o Fundes está capitalizado se está com quanto se ele tem créditos a receber função de financiamentos pretéritos enquanto monta isso para a gente ter uma avaliação do Fundes se ele ainda tem uma importância estratégica na nossa política de desenvolvimento econômico porque em governos pretéritos esses recursos que entraram eles foram já devidamente utilizados nas mais diversas diversas áreas não se capitalizou o fundo gastou-se esse dinheiro então eu tenho essa curiosidade até para saber a importância estratégica do Fundes quanto ele ter capitalizado quais são os recebíveis de curto e de médio prazo será possível a gente ter essa informação deputado eu vou levantar as informações a gente porque o Fundes ele na verdade ele entra na conta única do Estado a Geriô não tem acesso a essa conta então eu vou levantar as informações e eu queria pedir permissão saber se o diretor jurídico Gustavo Madureira que ele fica mais à frente do relacionamento com o Fundes saber se ele teria alguma informação a agregar que poderia esclarecer pelo menos em parte a sua dúvida deputado não eu estou gostando Olá primeiramente bom dia a todos tentando esclarecer um pouco dos questionamentos levantados pelo deputado o Fundes o retorno dos financiamentos do Fundes ou seja quando as empresas efetivamente pagam as prestações dos financiamentos eles não ficam retidos no Fundes eles já por diversas exposições normativas esses recursos eles já são automaticamente repartidos entre a conta única do Estado Rio Previdência Frenf e o FEMPO então assim nenhum recurso que volta para o Fundes fica no Fundes ele já é como uma espécie de vasos comunicantes que vai alimentar outras fontes do Estado então hoje respondendo hoje o Fundes não tem recursos financeiros na conta dele ele entra e automaticamente sai doutor Gustavo é possível o senhor nos enviar nos enviar a legislação toda existente que normativa o aparato do Fundes desde a sua criação indigente até a presente data para a gente fazer uma análise porque eu verifico é que alguns municípios têm criado seus fundos vou botar entre aspas soberanos com dinheiro de roda de participação especial a nossa cadeia produtiva eu diria que mais de 70% do nosso ICMS deriva do que eu chamo telecom combustível e um pouco de construção civil se essa área de energia telecomunicações combustível e construção civil essas três primeiras áreas nos fazem independente muito forte da área de petróleo e gás imagina se essa área de petróleo e gás ela colapsa e vai colapsar pelo menos daqui a uma duas décadas como é que nós vamos sobreviver eu acho que haveria necessidade de ter um fundo capitalizado para incrementar novos negócios que não sejam dessas áreas que não seja automobilismo que não seja combustível que não seja empresas que de alguma forma sejam derivadas e vivam de petróleo e gás então se a gente não tem esse fundo de maior relevância o financiamento fica difícil você está entendendo então talvez fosse hora da gente repensar isso porque eu não vejo com bons olhos e hoje tem muito essa compreensão no Brasil e no Rio de Janeiro que isso fica na fonte zero zero tesouro é igual o que entra vai ter que sair porque está sempre no lugar d'água é claro que nós temos fundos demais no Estado fundos demais mas alguns não tem prioridade então só para a gente repetir isso nesse tema pode ser doutor Gustavo pode ser perfeitamente eu vou compilar toda a legislação envio para essa comissão agora só fazendo uma complementação de fato assim como o senhor levantou o fundos ele hoje os contratos que estão em fruição como estava na própria apresentação da GRI ele se concentra basicamente no setor automobilístico e de bebidas e bebidas basicamente o setor cervejeiro porque nós temos no setor cervejeiro a Ambev cervejaria imperial cervejaria Petrópolis e a Tinguar que era a Danone que fechou a fábrica de água dela então não vai mais fruir de benefício algum porque está fechado então de fato o fundos hoje ele é muito concentrado no setor automotivo basicamente Jaguar Nissan e Peugeot e o setor cervejeiro com a Ambev imperial e Petrópolis eu só vejo o setor cervejeiro tem a nossa evidentemente anuência porque no meu entendimento esse setor será muito perene no tempo mas aí não fala contemplar também as micro pequenas cervejarias que estão em explosão aqui no Rio de Janeiro positivamente principalmente na região serrana mas você tirando o setor cervejeiro o setor automobilístico é um setor em declínio em total declínio que está ligado ao petróleo e gás principalmente com a revolução agora que os Estados Unidos vai fazer optando pelo carro elétrico e rede de abastecimento de energia elétrica e não mais de diesel e das Unidas é uma revolução imensa que vai se refletir no mundo inteiro queiram ou não então a gente tem que se antecipar um pouco a isso por isso que a gente também tem que estar pensando um pouco para frente mas eu agradeço ao doutor Gustavo eu agradeço ao doutor André agradeço ao doutor Rafael Lírio os representantes aqui da Codim e da Agerio agradeço a presença do secretário que testificou a deputada Marta Rocha que está aqui desde o primeiro minuto aliás a deputada Marta Rocha já começou a trocar zap comigo desde seis e meia da manhã deputado deputado Eleomar Coelho que está sempre presente deputado Alexandre Peitas deputado Valdeque Carneiro deputado Márcio Pacheco e dizer que vai ser muito constante a relação da comissão de tributação tanto com a Agerio quanto a Codim porque os senhores e por isso vieram aqui hoje são responsáveis por dois segmentos e essa comissão tem a obrigação de acompanhar uma é de respeito aos incentivos fiscais da Codim e a outra é a construção dos financiamentos principalmente o Supera Rio que é de autoria dessa casa e como diz a deputada Marta Rocha no início o governo vem protelando sucessivamente primeiro de abril já se foi primeiro de maio já se foi e daqui a pouco a gente está em primeiro de junho e nada ainda aconteceu de fato eu sei que a doutora André só não tem responsabilidade sobre isso essa responsabilidade da cúpula do governo mas nós estamos cobrando para que isso aconteça o mais rápido possível porque são duas vertentes a vertente do financiamento e a vertente do auxílio emergencial onde as pessoas estão famintas sem o que comer por causa dessa pandemia que nos assopla muito obrigado a todas e a todos e dou por encerrado a nossa audiência pública de hoje tem a todos por favor doutor André se levantou a mão por favor deputado desculpa eu só queria fazer um adendo seguindo a sua orientação a comunicação da AG Rio me mandou um whatsapp agora informando que simplificou a área para tirar dúvidas então eu queria só repetir o endereço porque a área do cliente seria um caminho mais longo aí a gente criou um link direto se o senhor permitir eu queria só passar o endereço que seria o direto agora por favor doutor André agrio.com.br barra dúvidas aí fica mais mais rápido né a comunicação fica mais rápida perfeitamente nós vamos pedir aí a nossa TV alérgica que divulgue ao longo da sua programação sobre a questão do supera Rio esse endereço ainda de consulta não é para se cadastrar para fazer um empréstimo agrio.com.br barra dúvidas muito obrigado então está encerrada a nossa audiência pública tenham todos uma boa tarde a nossa audiência e aí Legenda Adriana Zanotto